bom dia pessoal boa tarde ou boa noite mais um vídeo aí pessoal de uma asa para vender e sinto onde há um município de parceira pernambuco asa é essa aí ó na beira da estrada aqui ó veja aí é a humanidade humanidade onde há isso aí tem postinho saúde tem colégio e tem tudo pessoal que você precisava né adinho sinto onde há isso aqui ó o sentido em um pavajada vamos aí senti desse aqui ó e não pavajada eu senti daí é empavajada para as outras outras humanidade aí outros cita aí de parceira e vão aí a ver com essa aqui ó vou mostrar as apodentar vocês se você estiver interessado o telefone de chão do vídeo aí vim a energia tem internet aqui pessoal a humanidade se você precisar e se tem um antra vim postinho saúde pertinho aqui medinho AM colégio também pertinho a asa bem espaciosa não sei se pode ver e antena e uma construída e não terminou aí ó dá para você fazer outra asa boa aí ó tem uma cisterna pessoal aí pessoal dá para você construir outra asa e aí já fiz tudo e todas as coluna aí eu vou mostrar por dentro a vocês a asinha a gente tiver interessado não vai deixar o que tá na descrição do vídeo é a saga tá precisando de uma uma pintura que só o teado é todo novo vou mostrar o teado para você ver a madeira toda nova aí ó tá precisando de uma pintura uma pintura então um piso novo novo é o terraça terraça e feito para estrada e aí pessoal é a saga que eu já mostrei para vocês aqui ó tem um quarto 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 espacioso janela ali de frente para o terraça e vocês podem ver aí aqui ó tem um quarto aqui ó tem um quarto aqui ó eu vou deixar o número da descrição aí pessoal Um platozinho aí E a parte da cozinha Aí tá meio abandonado Pessoal, não tem ninguém morando Ela fica assim Dá um retoque Dá uma pintura Aí a parte do banheiro A parte do banheiro Vocês podem ver aí Põe em espacioso Põe em espacioso Tá precisando de uma reforma Não tá no piso No banheiro também Precisa não tá no piso Não tem ninguém morando Ela fica abandonada Ela fica suja E aí outra Seja uma cozinha Uma área de serviço Bem dizer Pessoal, precisando de uma pintura Algum retoque Algum lugar E um piso Pra casa ficar boa É a parte da E da Área de serviço Vou abrir Pra mostrar pra vocês E da área de serviço E da área de serviço E pessoal Olha A área de serviço Bem espaciosa Aqui Aí Tudo fechadinho Aqui Vocês podem ver Uma área de serviço Bem espaciosa Toda coberta Tudo coberta É o Em tal E a Traia Eu vou sair Por fora Pessoal Pra mostrar pra vocês O em tal Tem um pé E muito bom Eu vou sair Pra mostrar pra vocês Por fora É a De serviço A de serviço Bem espaciosa Tem uma cisterna E pessoal Cisterna grande Não sei se pode ver Uma cisterna Grande Aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Tá bem Cheia D'água Pessoal Bem Cheia D'água Cisterna Aqui Só falta um dono Pessoal Pra cuidar Vão Aí Tem Mora Vizinho Também Não é Um lugar Deserto Do lado Mora Vizinho Aí Amonidade Ali Amonidade Andeais Aí Esse Dá limpeza Aqui Dá Posso criar Tem umas galinhas Aqui Então é Grande Pessoal Ó o pezinho Aí Tá precisando De trato E Não é Limpago Aí Tá mudando No Mora Eu acho Que O pessoal Pega Já tem Um instado Aqui Já Mostrar Pra Vocês Aí Pézinho Aí O outro Gato Tá mais Arregada O dono Trata A maia Tá mais Arregada Que isso Mãe Tá precisando Uma limpeza Um trato Então Espacioso E pessoal Todo Mugada Todo Mugada Então Tal Aí Aí A humanidade Andiais Tem Igreja E Pessoal Tem Posto Em Saúde Tem Cine Tego Essa Humanidade Tem Internet Aí As Aí Tem Meradinho Tudo Você Precisar E Tem Pessoal Vim Aí Tudo Que Você Precisar Tem Aí Tem Uns Pé De Apim Santa Fazer Chá Dá Um Chá Gostoso Pessoal Aqui Apim Santa Eu Vou Mostrar Um Pessoal Dá Uma Unidade Para Vocês Verem Do Centrinho Da Unidade Andiais É Bem Pertinho Daí Uns 100 Métro Daí Para Lá Pessoal Mostrando Para Vocês Aqui Ali Pessoal Ali Ali O Cemitério E Ali É O Oléjo Ali Na Frente Não Dá Para Vocês Ver Bem Não Oléjo Não E Está Por Trás De De Pronto Ali As Aves Oléjo E Postinho Saúde E Na Frente É Na Frente Postinho Saúde Eu Vou Mostrar Só Para Vocês Ali O Arruado Unidade Oléjo Pessoal Aqui Pessoal Pessoal Oléjo E Uma Acha D'água E A Prefeitura Bota Água De Graça Para O Povo E Água De Beber Pessoal E Água Para Consumo É De Graça Por Contra Da Prefeitura Vamos Aí Está O O Da Prefeitura Fazer Água Doce E Água Sagrada E Anada Água Sagrada Na Água Consumo De Graça E Água Para Gasto De Graça Também Pessoal Tudo Contra Da Prefeitura É Está Arruado É O Arruado Começa A Ir Pertinho Viu Água Fica Muito Pertinho Mesmo É Água Fica Pézinho De Pau Pessoal É Eu Vou Deixar O Número Na Distrição Do Vídeo Pessoal Posso Entrar O Dana Aí Com A Dana É 7 AM Pessoal Um Passo Dado De Parciga 7 AM E Você Vai Rodar Uns 5 AM Uns 4 AM Na Estrada De Terra E Uns 3 Na Pé 95 7 AM Você Você Rodar De 3 4 Estrada De Terra E O Resto No Asfalto Na Pé 95 Olha Pessoal A ruada É Essa É É Sentida Passiga Pessoal Vão Aí Sentida Cidade De Passiga Pernambuco Aí E A ruada Tem 3 É A de 1 Pessoal Vão Se Você Viser Fazer Compra I Tem Um Postinho Saúde Na Frente Tudo Que Você Precisar Tem Passiga Pernambuco Passiga Pernambuco Sítio Andiais Se Tiver Interessado Num Da Asfalto Vem Descrição Aí 7 AM Pessoal Passidade Passiga 1 7 AM É Um Arruado Bem Bem Movimentado Aí O Arruado Bem Basta Habitando Aqui Basta Habitando A Arruado Aqui